Mas e o bizismo? Foi você que inventou? Apareceu numa transmissão no jogo que você tava? Como é que foi? Então, começou isso tem pouquíssimo tempo. Eu tava jogando ao Skull Cage com Gaules, Michel, BTT, um pessoal assim, pessoal de stream, só o pessoal antigo, assim. E eu acabei mandando bem, aí o Michel soltou, acabou o batatismo, começou o bizismo, porque batatismo é o BTT, parece que o pessoal falava que ele entrava no PC muito cedo pra treinar pra old school, e era o batatismo, ninguém ia estar preparado. Aí o Michel lançou essa, o Gal também lançou essa, e acabou que ficou. Virou religião. Não, o bizismo é muito bom, porque isso vem do futebol também, né, quando tem um técnico que coloca o estilo dele, então eles falam, ah, tipo o Diniz, ah, o Dinizismo em campo, então o bizismo é algo muito forte mesmo.